Cheguei, deixei meus olhos e vei Meu amor em braços do trono Não tem como não morrer Não tem como não morrer Não tem como não morrer Eu te amo, 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 eu te amo No outro lado do rio tem meu pai um castanheiro Da castanhas em negócio, o barranco é em janeiro O barranco é em janeiro, lá vai, lá vai, lá vai O barranco é em janeiro, lá vai, lá vai Oh senhora da veneza, anda me esperar é tudo Eu não tenho pai nem mãe, vem amor que vai comigo Vem amor que vai comigo, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Eu não tenho pai, lá vai, lá vai, lá vai As velhas da minha terra não sabem viar o linho Ando de porta em porta, a tempo é mau gasto em vinho A tempo é mau gasto em vinho A tempo é mau gasto em vinho A tempo é mau gasto em vinho